Olá soldados, Cadô aqui e hoje dando continuidade a nossa série que vai ser essa semana toda, vai ser o Only Pistol. Hoje jogaremos com o Q, QZ92, QSZ92, é uma arma que eu quase nunca joguei na minha vida, né Sarão? Mas hoje chegou a hora dela, vamos colocar aqui mira laser, cano pesado, vamos pôr cano pesado mesmo e a pintura vai ser jacaré, que é a do jacaré do é o tchan, tá ligado? Então vamos lá, deixa eu já desligar o chat aqui, ocultar, acho que tá tudo certinho, Delta ou Mini, hein? E agora, hein? Tô na dúvida, tô na dúvida, tô na dúvida, vamos ni Mini, se ficar ruim a gente põe Delta. Partiu? Vamos nessa então. Eu tenho visto muitas pessoas pedindo pra eu trocar de kit quando acabar as balas, mas eu acho que vai ficar muito mais emocionante se eu tiver que ir na faca. Nossa, bem melhor, eu acho que isso aqui... O maluco aqui, já foi, bombadinho, tá aqui, né? Caraca, tem um negativo aqui, animar pra cada um, sempre dá o nome de animar. Hum, errei. Olha, é boa essa arma, hein? QSZ92, hein? Tô achando. Nossa, mano, mano, do céu. Olha o cara lá. Quase me lasquei. Quase me lasquei, vamos jogar a nade que é a nade pode. A nade pode. Já foi uma nade lá no pé do maluco. Foi mais um. Tem bala pra caralho! Morreu todo mundo aqui, velho. Maluco, na hora que eu cheguei, mano. Esse TDM aqui eu peguei ele bem no comecinho. Tem munição no chão ali, ó. Puta merda, preciso chegar nessa munição que senão eu vou ficar sem bala, hein? Cheguei. Caralho, errei tudo, meu irmão. Eu falo, vocês não acreditam quando eu falo que eu sou uma anta de arma secundária. Foi um. O cara lá. Foi mais um, moleque. Foi mais um. Estou onando, tem um cara aqui embaixo. Foi um cara aqui. Nossa, mano. Quase ganhei. Reviveiro. Reviveiro. Nem acredito. Nem acredito. Reviveiro, velho. Na medida, mano. Foi na medida, cara, que reviveiro. Ó. Por fora eu vou pegar. Vou pegar munição aqui, ó. Acertei munição aqui, ó. Não dá pra ficar mosqueando. Pera lá. Nossa, 17. 17, mano. Tô vendo o negócio... Ixi, olha os caras passando lá. Olha ali. Tô vendo. Tô vendo, cara. Perdi dois tiros na cabeça, maluco. Nossa, mano. Errei tudo, velho. Foi mais um. Foi mais um. Moscou se fodeu. Nossa, velho. Uma delícia essa arma, mano. Caraca. Nossa, quase me lasquei, mano. Ah! Impact, velho. Quem arrombado que joga de Impact hoje em dia, mano? Impact é a granada mais cotoquenta que eu já vi na minha vida, velho. Nossa, o cara ali dentro... Nossa, da onde, velho? Vai, vou me lascar se eu continuar aqui, mano. Vou passar, vou passar. Passei. Reviveu o parça ali, ó. Reviveu. Olha o cara aqui. Já foi, moleque. Já foi. Dançou, hein? Veio todo o Xanamlis Novrxkis. E se lascou... Hum, olha o brother aqui. Reviveu o brother dos caras. Vamos, brother. Preciso de vocês vivos. Vocês isso. Se vocês ficarem mortos, a gente tá fodido. Hum... Agora eu fiz... Nossa. Não deu tempo. Não deu tempo. Não deu tempo. Tem negra aqui embaixo. Nossa, quase me lasquei, velho. Pô, deu vários City Marks no cara. Eu não ganhei nem ajuda, eliminação de nada. De nothing. Nothing. Isso aqui é foda. Demora três dias pra começar a recuperar, velho. As vidas. Cadê, rapaziada? Tá tudo desse lado. O cara vai entrar ali, ó. Tá aí o kit médico. Pega logo ele. Vai entrar aqui, tudo legal. Vem aqui. Vem aqui. Vem um. Nossa, mano. Os caras pularam boladão em cima de mim, velho. Reviveram! Reviveram! Ah! Eu tô revendo água, velho. Puta merda. Que burrice. A água me matou, mano. Tô revendo os partes aqui. Maravilha. Ó, eu revivi você, mas não é pra você ficar me travando não, arrombado. Nossa, olha quantos tiros eu dei, mano. Eu não acertei uma bala. Os caras tão lá na frente, ó. Cadê? Nossa, mano do céu. Eu errei tudo, velho. Vou tentar varar aqui. Varar e jogar nele aqui. Ó, tem que tomar cuidado pra ver se não é impacto. Se tem impacto, fudeu o Bahia. Já foi mais um, moleque. Foi mais um, só que acabou as balas agora. Já fui. Nossa, que rede lindo, mano. Que rede lindo. Só que eu preciso de munição, brother. Dá munição aí, brother. Dá munição aí, brother. Se não vou ter que ir na faca, brother. Ah, tem munição aqui. Tem munição aqui. Tem munição aqui. Tô vivo, tô vivo. Tô no game, hein. Tô no game ainda. Caralho, foi. Nossa, levei dois ou levei um? Massa. Impact, né? Pra variar. Roubou, meu. Vou variar a game. Ó, ó. Ó o palco merda ali. Foi mais um. Vai, 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 cadu. Com calma. Com calma e parcimônia. Com calma e parcimônia. Olha, ó. Nossa, velho. Eu usulei o brano. Já foi mais uma coisa. Nossa, batei, mano. Nossa, eu insisti essa, hein. Essa foi insistir. Não, velho. Quase que o cara fugiu, velho. O cara quase conseguiu fugir. Puta, me deram um poke, velho. Me deram um poke. Não me pokei. Não me pokei. Hum, tô sem bala, hein. Não tô vendo ninguém, velho. Desligo o laser, cadu. Desligo o laser. Vai com calma. Não me foda, squad. Squad, não me fode. Squad, não me fode. Vai dar merda. Vai dar merda. Vai dar muita merda. Vai dar muita merda. Me ajudem, ajudem. Eu não tenho o que fazer. Eu não tenho mais o que fazer. E agora? Só se eu voar na faca do maluco aqui. Faca, 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 faca. Nossa, mano. Quase fiquei meio desesperado agora, hein. Vou dar um rechargesinho básico aqui, ó. Falei aqui, ó. O maluco lá. Ninguém me viu. Ai, me viu. Quem viu isso sim. Pô, eu posso usar o desfri... Desfilme também, véio. Verdade, é que só que ele é lento pra caralho, então... Vai ser meio complicado. Nossa, tem muita gente ali, ó. Eu vou atacar a Neide aqui, ó. Nossa, eu ri muito, véio. Tem muita gente aqui embaixo. Tem muita gente aqui embaixo. Olha os brothers passando lá. Tem o cara lá na frente que eu tô ligado. Cadê, cadê, cadê? O cara fugiu. Nossa, receba, mano. Só na pistolinha, hein. Só na pistolada. Esse cara fica entrando na frente, cara. Nossa, mano. Três setmar que o brother não morreu? Nossa, da onde? Vou sair daqui, mano. O bagulho tá ficando muito tenso aqui. Tá ficando sinistro. Tá meio ficando meio sinistro essa porra aqui. E agora? Vou entrar de novo, mano. Vai. Triboladão. Nossa, quanta gente? Nossa, mano. Achei que ia conseguir pegar os dois e não deu. Reviveiro. 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 Vai queira. Vai que revive. Tem um cara em cima. Tem um cara em cima. Os mocorongo. O cara tá aqui em cima, véio. Mini mapa, guys. Mini mapa. O cara tira... Nossa, impact, mano. Tem que ser um arrombado mesmo pra jogar com impact, né? Tem que ser um arrombadinho mesmo pra jogar com impact. Os caras tão tudo lá no cantinho, ó. Agora é a hora, mano. Agora é the time. Ah, o cara cagou bonito, mano. Reviveiro. Reviveiro. Nossa, mano. Quase, hein. Cacete. Cadê os caras, véio? Tão tudo lá embaixo. Nossa, olha o lag. Lag insano, hein. Lag ins... Nossa, mano. Que isso, véio. Errei todos os tiros, véio. O cara lá na frente. Não é. Não é, não é, não é, não é, não é. Não é, não é, não é, não é. O cara no corredor ali, ó. Corredor. Vambora. Bora. Hoje o time tá sensacional, mano. Ó, já entrei boletando, mano. Já entrei boletando. Só não posso ir muito dando a cara aqui que eu vou me lascar, né? Vocês estão ligados. Ué? Cadê? Falei que ia me lascar. Falei que ia me lascar. Eu falei que ia me lascar. Ó, eu pus pra recarregar. Ele não recarregou. Quer dizer, mais uma vez aconteceu isso. Ué, cadê? Ué? Tinha nego aqui, morreu? Nem vi. Nem vi. Agora corre pro outro lado. Sem munição. Preciso de munição. Preciso de munição. Brother, não dá... Vai dar merda, vai dar merda, vai dar merda. Tá bem que eu voltei. Tá bem que eu voltei. Só o cara lá. Nossa, velho. Olha quantos hitmark eu dei no brother. Não morreu, mano. Mais perto aqui. Eu tenho oito balas. Se eu errar uma, vai dar ruim. Não vai dar atentinho. Aqui mesmo que eu vou passar. Esse parça aqui, ó. E já entrei, mano. Nossa, é óbvio que ia dar merda, né, velho? Era óbvio. Aquela hora ali, se eu tivesse uma granadinha, velho... Se eu jogava, ia ser sucesso. Ia ser estrondante. Nossa, cara, não revive, mano. Vai revivir o parça. Revivir o parça. Vai, vambora, guys. Vambora. Porra, meu. Levei um. Eu dei. Eu dei da maneira que eu pude, pelo menos. Ah, incendiária aqui, mano. Nossa, Cadu. Cadu, se protege. Ah! M320, mano. É um lazarento mesmo. Tem que ter um arrombado pra estar jogando de M320. O cara subindo lá, ó. Todo mundo sabe esse glitch. O cara quer ir lá, né, mano? É mole. É mole, velho. Cara, tem que ter um arrombadinho BR, né, mano? Coisa de BR, né, mano? Fazer uns negócios assim, velho. O cara quer ficar lá e põe o beacon aí. Faz toda aquela merda que todo mundo tá ligado. Já tomou. Ah, achei que ia conseguir matar, velho. Falei. Mano, tá aí uma pistola que eu não dava um real. Nossa! Nossa, receba. QSZ92. Nunca dei um real pra essas... Nossa, ó, 47 de ajuda de eliminação, mano. O que você tá aqui? Tá difícil. Olha, o cara... O cara deu uma chumbola Snarvers ali, mano. Ó, vou atacar a Nade aqui, mano. Vai, receba. Receba essa Nade aí. Receba essa Nade aí. Arrombado. Calma. Ah, o cara veio por trás, gente. Olha os caras, todo mundo corozando, velho. Ninguém viu. Ninguém vai me reviver pra variar. O cara levou o time inteiro, mano. Tem um cara aqui, mano. Cadê? Tá tudo pra trás? Minimapa, cara. Minimapa. Levei um, levei um, levei um. Receba. Levei mais um, ó. Essa foi no minimapa total, mano. Tem que ir mais do outro lado, ó. Ó, Impact. Um arrombado, né? Tem que ter um arrombado pra jogar Impact. Tentar rever o parça aqui, ó. Ah, não acredito que eu fiz isso. Ai, 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 ai. Morri. Toda hora eu tô morrendo de burrice, mano. A precisão dessa aqui SZ, ela é muito boa, velho. O único problema dela é que ela dá muito pouco dano. Você tem que acertar a cabeça, velho. Você não acertou. Ó, tá vendo? Você tem que acertar o cara. Muitas vezes. Senão você vai se fuder. Ó, ó. É atrás, mano. É atrás. Não seja mucorongo, guys, ó. Tem que ter um puto pra me atrapalhar, né? Tem que ter um puto pra atrapalhar o time. Nossa, muita gente. Nossa, Cadu, corre. Corre que deu muito errado isso aqui. Ah, vai se fuder, mano. Arrombado. Arrombado jogando TDM. TDM de DMR, mano. Ficar no cu. Essa DMR. Ó o cara aqui. Arrombado. Da puta. Vamos lá, vem. Vambora, vambora, vambora. Vamos sair daí. Quem que vai dar merda isso aqui? Tem que ter um filha da puta, né, velho? Foda. Não vou me estressar. Não vou me estressar. Não vou me estressar. Vou continuar com o meu game aqui. Cadê os caras, velho? Não tô achando onde tá os Prada. Morreu mais um. Morreu todo mundo, velho. Onde eu estou indo, a galera tá matando. Só porque era difícil desse jeito. Os caras vão entrar por aqui, velho. Ah. Matei. Matei um, pelo menos. Um já foi. Lá atrás, lá atrás. Lá atrás, lá atrás. Vamos sair que... Os caras estão muito violentos aqui. Os caras estão me dando uma espatada violenta aqui, mano. Os caras estão me dando uma espatada muito overpower. Vamos ir por baixo. Vamos ir por baixo. Você tá na costinha, violenta? É aqui mesmo. Opa. O... Onde eu quero ir? Me viram. Já me viram. Me viram. Vamos tentar... Nossa, errei tudo. Receba na cabecinha. É só ter paciência, guys. Só ter paciência. Tenho seis balas. Vai ter que ser na faca, mano. Vem, vem arrombado. Vem, arrombado. Ih, errei. Errei, errei, errei. Errei muito, hein? Errei muito, hein? Errei muito. Cadê o parça? Tem nego aqui, tem nego aqui. Vai, vai. Entra ali, entra ali. Uh! Ó, galera. Ó! Receba! Receba! Morri! Aqui não tem não, velho. Pulei, timbrei e... Facada na testa, meu irmão. Tem que ter uma facadinha, né, velho? Se não tiver uma facadinha, não é a gameplay do Cadu, velho. Na Morales, né, meu? Porra. É impossível... Nossa, tô indo sozinho. Peito aberto aqui, mas vai, entra aqui. Deixa aqui que eu tô... Nossa, já deitou, né, arrombado? Nossa, mano do céu. Vamos dar a volta aqui. Ai, velho, meu Deus, tá vendo? É muito pouco dano. Olha quantos tiros eu acertei no cara, tirou 40. É uma arma muito boa, velho. Eu tenho gostado. Tem muito. Ó, tá vendo? Só que se você vacilar um pouquinho... Ó, já me viram. Me viram? Me viram ou não me viram? Me viram aqui, ó. Agora me viram. Vou tentar dar a volta aqui. Tô me vendo, ó. Vou tentar pular. Ai, quase, velho. Mano do céu. Que cara cagado. Mas também olha o meu time inteiro onde tá, velho. Os caras ficam new bars ali, ó. E é difícil, né, mano? Vou colocar lá. Ah, ó, morri, mano. É óbvio que ia morrer. O time inteiro tá do outro lado parado, moscando, velho. Reviveram. Reviveram. Eu vou morrer de novo. Eu vou morrer de novo. Consegui sobreviver. Consegui sobreviver. Por enquanto. Por enquanto tá dando. Vamos ver se os caras vão passar aqui. Vou ficar até agachadinho. Os caras tão passando por trás aqui, ó. Os caras tão de olho. Os caras tão espertos. Já vem um. Fui mais esperto que ele. Ó, tem mais. Tem mais aqui. Ah, 16 de life, mano. Eu falo, é muito tiro que você tem que acertar com essa bosta, velho. É muito difícil. Receba essa... Receba essa incendiária pra ficar ali dentro. Já foi um. Foi um. Vai, vai. Liga o laser e vai. Cadê? Cadê o arrombado? Tava aqui. Nossa, quase morri na... Os caras ficam jogando impact, mano. Agora não foi impact. Os caras ficam só... Ó, falei. Ó lá. Não dá nem pra ver lá fora o que tá rolando. Receba na cabecinha. Se você acerta na cabeça, velho, é sucesso. Se você acertar no corpicho, aí é GG. Aí tô se fuder, ó. Puta, tá fechada aqui. Ó, minha cachorra latindo. Se não tiver latida da cachorra também... Hum, vou me lascar, hein. Deviver um. Deviver dois. Ah, quase, mano. Ó, eu gostei muito. Gostei muito da precisão dela. Ah, fica aí. Se fudeu. Vai ficar aí. Mentira. Vou tentar tirar. Ó, os caras tentando me matar aqui. Lá na frente, moleque. Lá na frente. Tem que ficar de olho. Senão eu vou tomar no chucrutos aqui, mano. Os caras estão tudo... Tá tudo errado esse jogo aqui, velho. A gente vai pra um lado, os caras vão pro outro. Nossa, morri, mano. Que burrice, velho. Como você é burro, Cadu. Reviveram. Reviveram na puta que pariu aqui, mano. Você é louco, velho. Consegui sobreviver. Vou me esconder. Vou me esconder se é algum... Olha, ó. Tem que ser ligeiro, mano. Tem que ser ligeiro. Ah, Nade ali, ó. Seja o que Deus quiser. Se liga. Segura se incendiar a areia, irmão. Nossa, bateu em alguma coisa e voltou. O brother se matou. Nossa. Nossa, dei a volta. Cadê o arrombado, velho? Só dava pra ver o... Nossa, quase morri, mano. Vai, bro. Vai, bro. Preciso da ajuda de vocês. Sem vocês eu não sou ninguém. Nossa, mano. É muito Paranáuei rolando aqui. Nossa. Você viu o prefáreo que o cara deu, mano? Você é louco? Já entrei tomando pra tudo quanto é lado. Tá no fim. 20 kills, hein. 20 kills. Ó, olha a Nade. Olha a Nade. Olha a Nade. Segura essa Nade, meu. Segura essa Nade. Os caras tão vindo de fora também. Tá ficando difícil. A situação tá complicada. A cachorra tá latindo. Tem sniper. Tem sniper. Tem sniper. Tô tomando. Sai de mim. Sai arrombado. Sai arrombado que você tá me fodendo. Vou me foder. Nossa, granada. Nossa, granada. Granada. Ah, meu Deus, velho. Era tudo. Era o mundo. Era o mundo em cima de mim. Bora, bora. Falta 7 kills. 7 kills. 7 kills. Olha os caras chegando. Olha os caras chegando. Errei tudo. O cara tá aqui ainda. Não, tá aqui nada. Morreu. Morreu o arrombado. Olha o cara. Nossa, receba. Levei um. Levei um. Falta mais um. Vai, mais um. Ai, não. Morri no final. Esse cara me matou 4 vezes, velho. 4 vezes esse desgraçado me matou. Eu não matei ele uma, velho. Duas kills, Cadu. Duas kills, Cadu. Acabou. Que pena, mano. Achei que ia conseguir fazer uma kill no final. Falhei. Me babei inteiro, velho. Olha a merda que eu fiz. Dá uma limpadinha aqui. Vamos ver o score final, que é isso que interessa. 38 barra 16, velho. Se for pensar que os caras do time fizeram 63 barra 24, eu fui mal. 70 barra 24, eu fui mal. Mas jogando só de secundária tá ótimo, velho. 16, 32, Cadê acima de 2. Agora minhas impressões da QSZ. QSZ. Como é que é? QSZ 92, é isso? Da QSZ 92. Se for 92, me desculpe. Eu gostei muito dela. Tem uma versão muito boa. Os tiros são rápidos. O único problema dela é o dano, que é muito baixo, velho. É muito baixo, velho. Vocês viram que teve caso ali que eu dei tiro pra caralho e o cara perdeu 40 de life, tá ligado? Mas é isso aí. Espero que tenham gostado. Até o próximo vídeo. Tamo junto. Valeu. E não esqueça de deixar o like e compartilhar o vídeo. Fui. Tamo junto. Tchau. Tchau. Legenda por Sônia Ruberti